Para as crianças e para as crianças que são aqui já crescidas também, vamos ver sobre o pequeno pardal medroso. Eu faço aqui e você me acompanha, tá bom, querida? Vamos lá. Lá em Sigmund, na Alemanha, nasceu uma ninhada de pardais. Ali está, por exemplo, Alfredo olhando diretamente para você. Tranquilão, bem tranquilão, no Anais está Manfredo. Olhando para o alto, tentando conhecer já as coisas lá do alto, está Ziegfredo. Ali está também o nosso querido, bem tranquilão, bem tranquilão, Dagofredo, que nome é esse? Mas quem está ali todo preocupado, Alfredo. Alfredo já nasceu preocupado. Ah, eu não tenho pena. E se vier uma friagem que vem ali, passando por Nagasaki e chega até aqui onde eu estou? Eu estou sem penas. Eu vou pegar uma pneumonia. Alfredo era um pardal preocupado. Alfredo já nasceu nervoso. Quando foi um dia, Alfredo olhou lá para baixo e o que foi que ele viu? Uma raposa. A raposa olhou para aquele ninho e chega, lambeu-se. Alfredo disse a hoje, meu último dia sobre a face da terra. Aquela raposa vai chacoalhar essa árvore. Aquela raposa vai balançar. Nosso ninho vai cair. É claro que o papai do Alfredo, ele notou que ali tinha uma raposa. Mas perceberam que ele colocou o ninho dele em segurança, o ninho dos seus filhotes. Tudo isso estava em segurança. O nosso Deus nos deu pais, papai e mamãe, para que eles cuidem de nós, para que sejam cuidados com segurança. Mas Alfredo estava com tanto medo do que poderia acontecer se aquela raposa, porque quem sabe ela volta amanhã. Ele estava tão ansioso que ele até perdeu o apetite. Quantas vezes nós andamos ansiosos dia após dia. Chegou o dia de aprender a voar. Agora eles já tinham todas as plumagens prontas. E aí ele disse, Manfredo, voa Manfredo. E Manfredo, e Manfredo voou. Dago Alfredo, e Dago Alfredo voou. Vamos lá, agora você, Ziegfredo. Ziegfredo voou. Mas quando chegou na hora de Alfredo, pula Alfredo, pula Alfredo. Alfredo soltou um pezinho dele, mas se agarrou no outro. Ah, e se eu caí? Ah, isso não deu certo. E se eu não souber voar? Foi preciso o papai chegar pertinho dele e dizer, voa Alfredo. E Alfredo então caiu desequilibrado. Agora, acabou meu tempo, acabou. Eu não tenho mais oportunidade. Daqui a pouco estava Alfredo voando. Alfredo aprendeu também a voar. À noite, o papai, dessa ninhada toda, contava as lindas histórias do Criador. Ele é o Criador que fez os céus e a terra. Ele é aquele que conhece até quantos cabelos nós temos. Ele sabe de todas as estrelas. As chama pelo nome. E todos os pardazinhos vibravam com o grande Criador. Mas Alfredo estava tão preocupado, tão preocupado, que ele nem conseguia se concentrar. Só se concentrava nele. Será que amanhã vai ter minhoca? Será que amanhã vai ter oxigênio? Será que amanhã eu vou conseguir? Alfredo, um pardal nervoso. Quem sabe você continua sendo um Alfredo pardal nervoso nessa tarde também. Aí, quando foi um dia, Alfredo saiu para pegar umas sementinhas. E, de repente, ele disse, ué, eclipse? Eclipse, não era eclipse. Quando ele olhou para o alto, um terrível gavião estava passando. Ah, é agora que esse gavião vai dar a volta. Ele já me viu. Ele vai vir. Ele vai me bicar totalmente. E vai doer. Mas o gavião foi lá embora e passou. Sabe? Nós sabemos que existem tantos problemas. Temos tantos perigos. Somos cercados de tudo isso. Mas o nosso Deus cuida de nós. Jesus Cristo disse que ele cuida de nós e ele cuida dos pardais também. Chegou o inverno. Agora eu vou morrer de frio. Agora eu vou morrer congelado. Agora acabou, foi tudo. Não vai ter comida. Ah, Alfredo, o pardal nervoso. Mas sabe? O Deus que cuida da gente no verão também é o Deus que cuida da gente no inverno. E umas crianças iam lá e colocavam alpistes, colocavam as comidinhas. E todos os animais também recebiam alimentos de acordo com a sua espécie. Deus cuida de todos nós. E passou o inverno. E Alfredo sobreviveu. Chegou o dia de passarinhar. Passarinhar é namorar na língua dos pardais. Ziguefredo achou uma pardalzinha linda. Manfredo encontrou uma pardalzinha japonesa tão bonita. Estavam todos ali, todos ali. Mas Alfredo disse, ninguém me ama. Ninguém me quer. Ah, eu nunca vou encontrar um amor. E quando ele menos esperava, quem pousou ao lado dele. A mais linda pardalzinha de todas elas. E ele então olhou, o coraçãozinho dele disparou. E daqui a pouco estava... E houve o casamento de Alfredo e a pardalzinha mais bonita daquela região. Querida, bondosa, amorosa. Alfredo parou e pensou, e agora? Como é que eu vou conseguir uma casa? Como é que eu vou construir um ninho? Alfredo, o pardal, nervoso. Oh, Alfredo estava ali tão preocupado, tão preocupado. E agora? Como será o amanhã? Como será o hoje? Como será o daqui a pouco? Soprou uma brisa tão gostosa na sua direção. Ele respirou e veio um cheiro tão gostoso lá de uma macieira. Quando Alfredo olhou, o que ele viu? Uma linda e frondosa macieira. E ele foi lá e construiu então o seu ninho, seu lar, sua casa. Alfredo ficou tão feliz de ter encontrado aquela macieira. Aí, Alfredo ficou pensando, e se essa macieira não aguentar com o peso da gente? E se aquele gavião voltar? E se aparecer um gato? E se houver um grande vindaval? E a macieira quebrar no meio? Alfredo, o pardal, nervoso. Quem sabe, nesta tarde, indo para a noite, nós estamos com alguns Alfredos. E Alfredas também, viu, gente? Existe a versão feminina de Alfredo. Foi naquele momento em que uma pomba pousou ao lado dele e disse, não tenha medo, ó pequeno pardal medroso. Aquele que fez os céus e a terra sabe tudo sobre você e tem cuidado de você. Não tenha medo e avise a todos que o Criador é o sustentador do universo e Ele sustenta a todos. Ele mantém a todos com vida. Esse é o grande Criador. Os pássaros vieram, se reuniram e a pomba a todos falou sobre o grande Senhor, Criador dos céus e da terra. Pela primeira vez na história de Alfredo, Alfredo esboçou um sorrisinho e Alfredo foi sorrindo e o coração do Alfredo foi aquecendo e aquecendo e Alfredo teve paz. E o grande Criador trouxe paz para o coração do Alfredo. Aí, quando foi um dia, a pardalzinha disse, Alfredo, estou grávida. Que notícia maravilhosa. Mas agora ele não estava preocupado, agora ele estava muito feliz. Querida, nossos filhotinhos vão nascer e assim que eles nascerem, eu vou contar tudo sobre eles, tudo para eles, sobre o nosso grande Criador. Vou ensinar a voar, vou ensinar a achar comida, eu vou criar os nossos filhotinhos porque Deus tem cuidado de nós. Sim, Deus tem cuidado de nós. E aí, Deus tem cuidado de nós. Para o nosso Aleluia, temos o qual Mundoítulo 3, eu vou entrar aqui com a Venezia, badalzinha da Pardal Walla, E aí, pré-cita,